As prévias de Carnaval de Maceió estão se aproximando, eu adoro o Carnaval, hein gente? E tem muita gente que está com muita saudade de desfilar pelas ruas da capital, ao som do frevo, das marchinhas. Então, ó, de hoje até o dia 11 de fevereiro, nós vamos contar aqui todos os dias uma história sobre a nossa tradição de Carnaval. Pra você já ir entrando aí no clima, né? Hoje, a repórter Mônica Hermírio e o cinegrafista Henrique Moura foram até o bairro de Jaraguá saber como é que andam os preparativos do bloco Filhinhos da Mamãe. Vamos acompanhar agora, no ar. Dois anos de espera, dois anos em que todo mundo se prepara, se restaura e se enfeita para ver o bloco passar. Este ano, os blocos tradicionais voltam às ruas. Para ter fim a saudade do povo, para ter fim a saudade do frevo nas ruas e dos estandartes que tremulam sem parar. Filhinhos da Mamãe se prepara para comemorar 40 anos e tem folião pronto para cair na folia. A Rosa é cabeleireira e no salão dela, que fica no bairro do Farol, quem chega já entra no clima de Carnaval. O salão já está decorado e até as funcionárias estão trabalhando enfeitadas. E a Rosa é tão apaixonada por Carnaval que ela guarda um acervo de fantasias de outros Carnavais. Rosa, de onde vem tanto amor? Esse amor eu acho que já veio de berço. Já nasci dançando. Quando eu olhei o berço, eu disse, está aqui o Carnaval comigo. Eu não vou perder nada. A história do Museu Tel Brandão, que foi inaugurado em 1975, se confunde com a história do bloco carnavalesco Filhinhos da Mamãe, que nasceu oito anos depois. O segundo estandarte, ainda simples, foi confeccionado em 1999 e guarda grandes lembranças. E está exposto também aqui no museu. E o Dênia, a história do museu se confunde. Boas lembranças dessa parceria carnavalesca? Eu acho que o museu, eu costumo dizer que o Museu Tel Brandão é a casa da gente alagoana. E não tem gente alagoana mais animada, mais representativa do que os filhinhos da mamãe, né? No momento que teve uma diáspora, como o próprio bloco fala, né? Como os filhinhos falam, que foi aquele momento de se organizar, a casa da mamãe, do estandarte, dos seus adereços, virou o Museu Tel Brandão. Então, essa história se confunde o tempo todo, né? A mamãe passa o ano inteiro aqui embelezando, se apresentando para os turistas aqui no Museu Tel Brandão. E no momento certo, a poteótica, ela sai e vai para as ruas desfilar. Histórias que caminham lado a lado. E hoje, depois de dois anos sem desfilar pelas ruas históricas do bairro do Jaraguá, por causa da pandemia, a boneca da mamãe está passando por restauros. Ronaldo de Andrade, diretor do bloco, que este ano comemora bodas de esmeralda, está contando os minutos para os filhinhos da mamãe saírem às ruas. Estamos com muita expectativa, um recomeço, quase um recomeço. Graças a Deus, estamos aqui para ter esse recomeço, né? Mas foi difícil, foi muito difícil ficar em casa, foi muito difícil essa história, essas adoções de procedimentos, não é? Mas passa, tudo passa, como diz o Zé de Alencar, na última frase da Iracema. Ele diz, tudo passa sobre a terra. Então, pronto. E agora que passou, graças a Deus, a fase crítica, bloco na rua, o que é que tem de especial esse ano? Porque as pessoas estão loucas, né? Só esperando o dia da saída do bloco. É, esse ano a gente faz a concentração, não é? Aqui no Museu Teobrandão, não é? Com o Baile das Esmeraldas, mantendo toda uma programação que é composta de grupos de afoxé, grupos de... vários grupos que estão aí contatando com a gente para participar. Vai ter um maracatu de mulheres, entendeu? O Roger Zayde, certamente vai aparecer aqui com o Transarte, com uma performance maravilhosa, concurso de fantasias. Vamos ter, então, todo um programa realizado para as pessoas, para animar os filhinhos da mamãe e música, não é? Vânia Garcia e a Orquestra Santa Cecília de Marechal Deodoro. Ou seja, é o pacote. Festa completa? É completa, sim. Completa com muita alegria, não é? Com muita paz, com muita recuperação do ânimo alagoano, porque acredito que é no Carnaval que a gente se renova, mais do que nas outras festas que a gente também promove, realiza e participa comunitariamente. Então, acho que o Carnaval é o grande motor, não é? De uma preparação para um novo ano, não é? Para um novo momento, para tudo que acontece na vida da gente. E aí Legenda por Sônia Ruberti